O que você vai acabar aqui? Não, quem será que vai bater com o canjo? Eu sei o pai É, só sei errar essa de fruta Tá querendo nem que chuta forte? Essa ali que é goleira Aquela ali que é goleira Aquela ali que é goleira Aquela ali que é goleira Vai bruxar, Rodiné Você sabe né, Rodiné A bola não canta, ganha no outro Ganha no outro É, chupa! Chupa! Cadê o goleirão aí? Cadê o goleirão? 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 Vai pegar mais um Um, vai pegar mais um. Só na cama, Nani. Já fez a parra dele já. Do outro lado agora, do outro lado. Vai bater do lado de cá. Vem lá quando ele bateu. Chupa, pastorinho! Chupa, pastorinho! Chupa! Chupa! Chupa, galo! É, bichão! Daquele jeito, hein? Deixa o goleiro para um lado e a bola para o outro. Vai dar a parra do outro lado. Vai! Você vai ficar a parra do outro lado, vai aprender, ó. Parou! Acabou! Acabou! Cadê o goleirão? Cadê o goleirão? Cadê o goleirão? Cadê? Cadê o Tafarel? Anani, só mais um pra acabar! Anani! É esse aí pra acabar! É três! É três de defender os três! É esse aí, ó! Acabou! 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 Boa, Anani! Boa, boa! Mas isso acaba! Ô, Junior! Eu não sei! Junior! Junior! Boa, Junior! Só que é todo o tubarão! É! É! Ha, ha, ha! Ah, não! Não dá tudo! Ah! 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 Boa! 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 Bateu no meio do gol! Tinha que bater no canto, aí! Tomar no banho, senhor! Boa! 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 E agora é o Gegê, agora é o Gegê, o Gegê vai fazer o gol do título Gegê, o Gegê, o Gegê tá bem super bem O Gegê, o Gegê tá batido, não é que o gol, mãe O Gegê acabou, não? Acabou, não É 3x1, Jai Olha, cadê a bola? Dezendo duas batidas, não faz 3x3 Ele é colorida pra ser, monstro Ele é fechão pra câmera Literalmente o voto, Gegê Se fazer, acabou? Acabou Não tem jeito mais, não A porrada, quer ver? Olha o monstro É 1-0 Posso mais, não é? É 1-0 É 3-0 É 2-0 É perfecto É 1-0 É 1-0 É éura Não tem jeito mais, não tem jeito mais, não tem jeito mais Não tem jeito mais, não tem jeito mais Os homens ganhados Eu amo o público, teve Val elasticity Vou fazer isso, meu Deus O cara deu cano na marca Hoje o Lyme, hoje o Lyme Se ele bate o pé no chão, o goleiro tava no lado de cá e ele achava a mão no canto Não, se ele tivesse fingido o do GG Acabadinha Cora 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 Focca, vem se você manda Ó, Fofi, pelo amor de Deus Eu pego mesmo você, Fofi Tá vagadinha Fica cavadinho, caralho Você acha o canto e viu o pé, doido Vai pro YouTube, lá, ó Vai dar uma porrada no meio do gol Vai dar uma porrada no meio do gol Demorou esse tempo tudo, o que é que é isso? É só bater no canto aí Bate no canto aí Fica cavada, cura, cura, cura O Rondineiro que eu achei que não ia errar O Rondineiro que eu achei que não ia errar Baixa de cima do goleiro, fraquinho ainda Não vai, esses caras chutarão não O Rondineiro não fez não, o goleiro que eu fiz Foi o primeiro, meu filho Quem roubou o Juninho Juninho e Gegê